O Comando Militar do Leste inaugurou em 8 de julho o Centro de Aplicação de Exercícios de Simulação de Combate. Localizado nas instalações da Companhia de Comando da 1ª Divisão de Exército, na Vila Militar, o KSQ-1 vai atender as necessidades de simulação das organizações militares da Guardição do Rio de Janeiro e proximidades, além de atender diretamente as escolas militares. O segmento que também faz parte são os comandos de manobra, que é aquele elemento, o comando de brigado, o comando de batalhão, que está fazendo o planejamento, que planeja e determina a execução de todas as ações. As ações são executadas pelos computadores. Fruto das decisões dos comandantes, eles são inseridos nos computadores pelos terminais, do Partido Azul e do Partido Vermelho. A Direx tem condição de acompanhar todos os dois processos. O KSQ surgiu da constante necessidade em se alocar recursos na informática utilizados na rotina das organizações militares a cada vez que se realizava um exercício de simulação de combate. Daí surgiu a ideia de se ter uma instalação permanente, com material próprio previamente preparado para atender os exercícios de simulação, com ambientes separados para a direção do exercício, a Direx, e os integrantes dos países azul e vermelho. Trabalhando em condições ideais e sempre monitorados pela Direx, o KSQ1 proporciona o aprimoramento no trabalho do Estado-Maior, planejando e buscando atingir os objetivos propostos pelo exercício, sem desgaste do emprego de topa ou os custos decorrentes de um exercício no terreno. Além da sala da direção do exercício, as salas do País Azul e do País Vermelho contam com instalações climatizadas, contando camas e armários para descanso, banheiros e uma copa em comum. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto